Fala seus BRs vacilosos, aqui quem fala é o Abner E hoje eu vou jogar o mapa do Hacker, galera Ó o nick dele aqui, ó Greg, galera Não adicione ele, se você quiser adicionar, adiciona Mas eu recomendo não adicionar, galera Que ele pode hackear você Eu acho que ele pode, né O que é isso? Pegue grátis Galera, olha o mapa do Hacker, mano O que eu tô comprando, galera? Bora lá, galera Não vou ficar mostrando muito isso, né? Porque o YouTube vai acabar Que susto, filha da mãe Olha o Biel Henrique e o Capolar ali, ó Aqui, galera, o nick deles, ó Primeiro nick, Capolar 1 E o outro nick, Biel Henrique Oficial E o nick do Hacker Vamos explorar mais, galera Nossa Nossa, olha isso Olha, galera Olha, os Leretubs ali, ó Os Teletubs Eu já assisti muito isso aqui Isso aqui é daquele jogo lá do terror Eu já joguei O que é aquilo ali, mano? É o Homem Cocô? Não, Homem Lama Desculpe pelo barulho de TV, tá, galera? Mas ele não me ataca Que estranho Ué? Que lugar é esse, galera? Acabei de descobrir o easter egg, hein, galera? Mas não deve ter nada É, não vai ter nada Vamos tentar escalar essa casa, galera Como é, galera? Consegui subir, galera E agora? Aqui que eu posso ver Muitas coisas aqui, né? Só eu consigo ver Tem como subir nessa outra casa aqui também, hein? Vamos ver se tem como Ih! Tem como, galera Vamos ver o que eu acho Tem como subir na árvore? Acho que não É, não Pulei o muro Desculpe pelo barulho de máquina, galera Também tá me irritando Galera, você é humilde Mano! Mano! Fia da polícia! Vê pelo barulho de escala Ah, ele bugou em mim O hacker! O hacker! O hacker! Peraí Caramba, gente! Que susto, achei que ele ia me hackear Então bom gente, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço e fui E acertou Galera, eu vou ir de frente Vem, fute, vem Tchau Ai galera Eu só tô querendo aqui falar Ó Vou escrever aqui ó Vai embaixo Peraí quando eu terminei Obrigado Então bom gente, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E fui E tchau Tchau Tchau